Carta de alguém em busca de um aborto. Cara equipe de aconselhamento da Safe to Choose. Meu nome é Emane, sou da Uganda e estou grávida neste momento, mas não gostaria de estar. Minha família nunca conversou comigo sobre sexo. Sempre foi um assunto descartado. Tive que aprender sozinha, o que é realmente difícil, porque as pessoas aprendem que garotas comportadas nunca deveriam falar ou pensar sobre sexo. Do meu ponto de vista, as mulheres não têm permissão para sentir prazer. Pedir contra executivos é algo mal visto e aborto é um assunto proibido. Recentemente, eu e meu parceiro terminamos, o que tem sido muito difícil para mim. Algumas semanas depois, descobri que eu estava grávida. Nós nos encontramos e decidimos que a gravidez não deveria proceder. Nós ainda somos jovens e temos muitos sonhos, e uma gravidez não está nos meus planos agora. Tem sido difícil para mim encontrar uma orientação por causa do estigma em relação ao aborto. A equipe de aconselhamento da Safe2Choose pode me apoiar durante esse processo? Querida Imani. Obrigada por contactar a Safe2Choose. Estamos aqui para oferecer apoio e uma orientação compreensiva, livre de julgamento e confidencial. Sua coragem de compartilhar sua história é algo realmente admirável. Saiba que você não está sozinha nesta experiência. Muitas pessoas foram condicionadas a acreditar que seus desejos e escolhas são vergonhosos ou inaceitáveis. Mas queremos que você saiba que os seus pensamentos, sentimentos e desejos são válidos e merecedores de respeito. Acreditamos que todas as pessoas têm o direito de tomar decisões sobre seus próprios corpos e decidir se querem ter filhos e quando. Saiba, querida, que tomar decisões sobre o seu corpo é um direito humano, e nós acreditamos que as pessoas devem ser livres para fazê-lo. A sua decisão de procurar informações e explorar as suas opções é um passo positivo. Existem algumas opções diferentes disponíveis para abortar, dependendo do seu tempo de gestação. Elas incluem um aborto medicamentoso, aborto com pílulas durante as primeiras 13 semanas de gravidez, ou um procedimento realizado dentro de uma clínica. Cada opção tem suas próprias questões a serem consideradas, e é importante escolher a opção que se alinhe mais às suas necessidades e preferências. Lembre-se de que você não está sozinha. Nós estamos aqui para apoiar o seu bem-estar e as suas escolhas. Vamos fornecer apoio confidencial e orientação enquanto te apresentamos as suas opções. Também vamos responder a quaisquer preocupações ou dúvidas que você tenha. Além de te encaminhar para recursos próximos para que você tenha apoio em nível local. Nossa prioridade é o seu bem-estar e a sua autonomia. Se você tiver mais alguma dúvida ou precisar de mais apoio, não hesite em entrar em contato novamente. Você pode fazê-lo pelo chat ao vivo no nosso site em safedoishoose.org ou pelo e-mail info arroba safedoishoose.org. Estamos aqui para oferecer apoio em cada passo da sua jornada. Abraço! Safe 2 Show Ose! 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 Safe 2 Show Ose!